Você que tá aí assistindo a gente, levanta de onde quer que você esteja, da cadeira, da poltrona, do banquinho, do sofá, e vamos dançar. Coça a cabeça, bate o pé no chão, mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do Macaco Brincalhão! Pula de galho em galho, e gosta de banana pra caramba. Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças. Com suas marcapices, sei que você vai se divertir. Ele não vai parar, enquanto você não rir. Ele não vai parar, enquanto você não rir. Coça a cabeça, bate o pé no chão, mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do Macaco Brincalhão! Pula de galho em galho, e gosta de banana pra caramba. Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças. Com suas marcapices, sei que você vai se divertir. Ele não vai parar, enquanto você não rir. Ele não vai parar, enquanto você não rir. Coça a cabeça, bate o pé no chão, mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do Macaco Brincalhão! Coça a cabeça, bate o pé no chão, mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do Macaco Brincalhão! Ai, macaco! Patatinho! É com patatá! Se você quer sorrir, é com patatá.